Perigoso demais, pra moto ele tá mais perigoso ainda BR-262 aqui, próximo ao batalhão da polícia militar em Manhoaçu Olha o tanto de buraco, vou andar um pouquinho pra frente aqui Porque as vezes vai falar, só esse ponto aí, só esse trecho aí, não é não? Quem passa aqui todo dia, vê como que o trem tá feito Aqui também, ele vai até pra frente aí, não vou andar, nunca tem mais o que fazer Olha lá, é buraco que não acaba mais Esse trecho em frente ao batalhão da polícia militar Aqui não adianta gente É ficar tampando buraco, mas não, olha a situação Aqui não adianta ficar tampando buraco não Aqui tem que recapiar, tem que passar outro asfalto por cima Tampar buraco aqui não dá mais não Olha a situação E aí gera prejuízo pro povo Mas o IPVA tá chegando aí Olha lá Isso aí gera prejuízo pro povo O IPVA tá aí É buraco que vai até lá pra cima O carro tá vindo de lá, mas tem buraco lá também E é muito buraco, buraco grande Isso aqui não tem nem cabimento Olha a situação, você vai desviar de um buraco e você cai no outro Isso aqui tá na BR-262 aqui Em frente ao batalhão Como vocês podem ver E é buraco até lá na frente Não acaba não Causa transtorno O caminhão vai ter que desviar Joga lá na contramão Aí tem acidente Vai alegar que é motorista imprudente Mas não é só motorista imprudente não É governo imprudente também Olha a buracaiada aí Não, andar na roça tá melhor É assim, causa transtorno Motorista indignado, todo mundo Olha, eu queria saber Denit, o que que vai fazer aí Porque tampar buraco nesse trecho aqui Não dá mais, velho Não dá pra tampar buraco aqui, ó Ele causa um trânsito absurdo Olha aí Perigoso a moto, o botoqueiro cair Entrar no buraco aí Frente a muito mais pizzaria agora É... Próximo ao batalhão Cidade de manhã é o Açú Pra quem tá descendo pra praia aí, ó Olha só que vergonha E é buraco que não acaba mais Outro dia mesmo o pessoal jogou terra aqui No buraco Jogou terra porque o buraco tava maior que isso Tava mais fundo que isso Uma pessoa que vai passar de moto aqui, velho Isso é muito perigoso Então, tô mostrando aqui pra galera ver aí Que não adianta mais tampar buraco Na nossa cidade aqui não adianta mais tampar buraco Aqui tem que recapiar, tem que trocar Passar por cima Passar outra camada de assalto por cima Olha aí Olha que profundidade isso aí Tava maior O pessoal que jogou terra Então... O pessoal se bobeado já tá fazendo mais que o DENIT aqui Tá na hora de tomar uma providência aqui, velho Tchau 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 Tchau